Glimax, glimax, sintaxe, nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia em busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão, prossiga, parar no tempo, é morrer em vida Siga, em frente, enquanto o homem desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele, pra vocês é revolução Aê, eu vou puxar esse grito no Bumbap, porque eu sou foda, hein, ó Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Ei, 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 ei Cê é de talento, tipo um compartimento Cê viu como o bagulho é foda, seguindo esse movimento Racionais, pode bater nos bumbus e na caixa Nunca que cê vai fazer um remix que só dá falha É, é foda mesmo, 30 segundos Aí, acabo que você, em 10, nem preciso de um verso mais profundo Cê viu como que é, o bagulho é o movimento É tráfico sim, mas tráfico de conhecimento Ha, cê viu como que é É bem normal, porque o bagulho é foda, muito mais sensacional Mandar um rap, do bom, aquele que vai além Se você não sabe, mano, melhor cê não tentar, cê fica zen Aê, o beat vai além, eu também vou Cê viu como que é, até que grita ro Se bateu na mente, bateu no coração Cê viu como que é, verso de improvisação Tá suave, tá suave Bate no coração, tá ligado, meu parça, cê passa mal Bate no coração e na alma, eleva-se, transcendental É nesse verso, mano, que eu chego aqui é pleno Profundo, é mais profundo que o Grand Canyon É nesse verso, mano, que aqui eu assumiro Nessa levada, mano, cê não pega Mas tá suave, mano, que aqui cê arrumou treta Tá ligado aqui, meu parça, no freestyle desapega Cê fala de rap e fala de caixa Mas tá suave, mano, que no verso cê embaixa É, cê tá em baixa, cê é um craque baixa Drive in box, cê pensa fora da caixa É isso, cês já ouviram as rimas Com ordem de rimas Barulho pra quem gostou da rima do pubá Barulho pra quem gostou da rima do DG Fulvá DG Caralho, o bagulho ficou doido Mãos parte, o pubá Porque tá mais um grito do fuá, tá mais aqui Abaixa na mão que eu tenho que contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 doze, e três Uma mão para o DG Uma mão para o DG Uma, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, metros DG, primeiro round Tudo que vai Foco na batalha Foco na batalha, MC na guerra, lógico que mata Foco na batalha, foco na batalha, MC na guerra, lógico que mata Mata na guerra, MC na guerra, lógico que mata Tá ligado né meu parça, que eu causo sua morte Cê vive dentro da caixa, cê é pique Don Quixote É nesse verso mano, que aqui, meu rimo insano É pique Don Quixote, eu faço a verdade, me chame de chão, sou pança É nesse verso mano, cê nunca vai entender Mas tá ligado mano, que eu faço o meu proceder Essa é a caminhada, tá ligado, eu falei de Don Quixote É porque sua mente meu mano, só vive dentro de um caixote Passa a defesa Mata, 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 mata Aí mano, cê veio até falar de caminhada Mas pena que sua rima é falha mano, na moral cê nem mostrou nada, é foda Aí, suave, tá suave, não é o caixote Porque nessa rima não foi mais ripa Mas eu, eu que porto os malote, posso até gaguejar Mas eu sigo bem mais além Se fosse pra mandar no boom bap, mano, seria ruim você mandar Mas eu mando também, fusão Cê viu como que tem que ser nessa rima Pode até ser no boom bap, mas eu que sigo na disciplina É isso, vocês ouviram as rimas, vamos gritar alto, certo? É isso, por ordem de rima Barulhos, barulhos pra quem gostou da rima do DG Barulhos pra quem gostou da rima do fubá Ó, vamos gritar alto hein família Barulhos pra rima do DG Barulhos pra rima do fubá É terceiro gritar sangue Vai, vai, vamos gritar sangue Sangue O DG ganhou o primeiro atacando Respondendo né Ele ganhou... Terceira casa no round Aí, terceira casa no round hein Terceira casa no round Vem comigo, vem comigo assim É terceiro round de casa Sem, 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 sem Rima alto e fácil Mata porra Mata porra Aí, aí, aí Aí Mata, mata É dos versos Meu mano, me não me disperso Tá ligado parça que aqui já assemelho É porque batalhando contra você É ruim Porque fica bem ruim Porque cê não tem conhecimento Conhecimento Mas pena que isso não arrima mano Cê não tem talento Cê viu como que eu bato E o bagulho é fato E você não tem no bagulho E eu logo te reparto Mano, cê é quarto parte, vem 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 Cê me reparte né meu mano Aqui na improvisada Só que eu me multiplico Me chame de planária É nesse verso mano Que cê nunca vai entender É pique científico mano Eu mando não proceder Mano, cê é essa de ficção Cê fala de multiplicar mano Cê não tem nem a divisão Cusão O bagulho é foda E chega o pesadão Cê não sente nessa rima Porque é de improvisação Vai tá suave né meu mano Aqui você já mente Multiplicação Eu sou cateto oposto Você é cateta adjacente É nesse verso humano Tá ligado essa temática Você não entende Não anjo de matar Quero que se foda João logo Esculacho Você não entende Essa porra Eu sou o resultado Do que cê nunca vai ser Nesse proceder É foda mesmo Não é rimar É fortalecer Aí 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 Mas tá suave mano Eu faço a minha imagem É porque a maioria de nós Somos mortos na porcentagem É nesse verso humano Da ideologia Mas tá suave mano Aqui segue na trilha Segue na trilha Pode pai a praticar Mas é o preto aqui Que logo quebra estatística Cê não entende Que cê não tem Aí é métrica Que o bagulho é foda mano Só pra quem não tem a rétrica É isso Barulhos pra esse outro Barulhos pra quem gostou da rima do DG Barulhos pra rima do Fubá DG Fubá Boa